É tão fácil esquecer daquele que nos amou Mas tão fácil lembrar quando vem a dor Largarro por um simples momento feliz Mas buscar quando estou prestes a sucumbir Não posso deixar de lembrar porque renasci Entender o motivo de estar aqui Não me deixe esquecer o teu chamar A minha existência é pra te adorar Só no Senhor salvo sou Só para te devo render meu louvor Não posso esquecer Tão fácil esquecer daquele que nos amou Mas tão fácil lembrar quando vem a dor Largarro por um simples momento feliz Mas buscar quando estou prestes a sucumbir Não posso deixar de lembrar porque renasci Entender o motivo de estar aqui Não me deixe esquecer o teu chamar A minha existência é pra te adorar Só no Senhor salvo sou Só para te devo render meu louvor Não posso esquecer 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 Não me deixe esquecer o Teu chamar A minha existência é pra Te adorar Só no Senhor salvo sou Só para Te devolver meu louvor Não posso esquecer Não posso esquecer Não posso esquecer